Olha, de volta aqui com a doutora Luciana, a gente tá falando sobre qualidade de vida Muitas pessoas acabam não tendo audição boa e às vezes ficam quietinhas porque tem vergonha de usar Ou acha que não precisa, né? Tô mais velho Mas hoje, como eu disse, a gente começou falando de qualidade de vida Ninguém imagina, mas eu estou usando agora, que a doutora falou, vamos colocar em você pra você perceber Porque esses aparelhos hoje em dia são aparelhos tecnológicos, com toda a tecnologia Ele consegue localizar onde eles estão, você consegue ter agenda, ela consegue aumentar e abaixar o volume Através do aplicativo, na qual eu tô usando aqui hoje, né doutora? Isso, exatamente, hoje o aparelho auditivo, ele tem várias funções, né? Ele aumenta o som na medida da perda auditiva da pessoa, mas a pessoa também tem controle Sobre o funcionamento dele, né? A própria pessoa, dentro de um parâmetro que a gente já deixa pré-estabelecido Ela pode aumentar, ela pode diminuir, ela pode criar memórias específicas O que seria isso? Aí, olha, no meu trabalho o aparelho tá super bom, mas quando eu vou, por exemplo, numa festa O som incomoda Então eu posso criar um ajuste específico pra quando ela tá no mais barulho, né? No mais ruído Quando você tá na casa daquela pessoa que você não gosta muito que fale, você consegue baixar 100% É, o intuito não é esse, o intuito é fazer você realmente ouvir, participar da conversa E, inclusive, os detalhes do que estão falando pra você não perder nada Você sabe que ela tava mostrando pra mim que pelo aplicativo ela sobe, ela abaixa E você acaba, querida, nós somos dentro de uma sala do consultório, tem uma avenida aí na frente Coisa que eu não tava precisando Agora você aumentando, eu começo a perceber, né? Aquele som de lá de fora, os carros passando Então deu uma percepção muito maior e faz diferença, né? Sim, sim, eu falo que o som ambiente, ele é feito de camadas Som muito fraco, fraco, médio, forte e muito forte Quando a pessoa vai perdendo a audição, os primeiros sons que somem são os fracos Os muito fracos e os fracos E eles fazem parte do nosso dia a dia Que é o som do vento, que é o som de uma chuva na hora que ela tá começando É o som sutil de uma geladeira funcionando A gente não para pra prestar atenção nisso no dia a dia Mas esses sons, de alguma maneira, eles embelezam Eles colorem o nosso dia e fazem uma diferença Ouvir um passarinho, né? Nossa, é fantástico isso Esse aqui que eu tô usando, ó Vocês tão vendo, parece um foninho de ouvido Isso é normal, porque hoje a molecada usa 24 horas Isso aqui também, né? Ninguém nem sabe se é um fone de ouvido ou se é um aparelho auditivo Mas se por acaso você fala assim Não, eu não quero parecer que eu tô de fone de ouvido Esse eu posso colocar? Ele é do lado direito Daqui? Vamos lá Vou tirar esse Vou colocar... é assim? Isso, vou colocar na sua orelha Gente, cada um tem um formato de orelha Esses aparelhos, eles são feitos sob medida Personalizado, a gente coloca uma massinha Pra tirar o formato Mas olha aí, ó Completamente discreta Completamente discreta A gente tá mostrando isso hoje Mas é claro que o benefício dele maior É você poder ouvir com qualidade Porque não tem nada pior do que você não... Eu vou tirar... Ai, pronto, tirei Senão eu fico ouvindo... Ai, pronto, pronto A gente tá aqui pra mostrar hoje A gente tá mostrando os aparelhos Porque aqui no Novitá você tem uma variedade de aparelhos Pra tá te ajudando nisso Mas o papel principal Não é o aparelho menor, maior, tecnologia, não É realmente a qualidade de vida que você vai ter De poder ouvir melhor E não tem idade A gente já falou Tem bebês que começam já ter, né Esse problema Como pessoas de 30, pessoas de 40, de 50 E realmente os mais velhos Que é uma coisa natural da vida E a gente não tem que se acostumar com isso, né Isso aí a gente tem que... Se a gente tem a possibilidade De ter audição 100%, pra que acostumar com 50? Não tem porquê Hoje em dia é acessível Como eu falei, tem tecnologia Tem tamanho menorzinho que ninguém vai perceber Então eu falo que hoje em dia Escutar 100% é possível E ter uma qualidade de vida também, né, doutora? Isso, eu acho que a gente tem que... Realmente enfocar na qualidade de vida Porque assim, ouvir garante A nossa comunicação Garantindo a nossa comunicação Vai garantir o nosso bem-estar A perda auditiva, ela é causa de depressão Tá? Ela é causa de isolamento Porque se eu não me sinto segura Pra ir na padaria Eu deixo de ir na padaria Se eu não me sinto segura Em ir no médico sozinha Eu deixo de ir no médico sozinha Principalmente se eu não tiver um acompanhante Eu acabo não indo, né? Então essa questão da segurança é muito importante A audição é responsável pelo equilíbrio E ela é responsável pela nossa memória Então a gente tem que realmente cuidar da audição Com carinho E por isso a gente tá aqui com a doutora Luciana da Novitá Pra trazer essa oportunidade pra vocês Se você interessou Marca, agenda um horário com a doutora Ela vai te explicar direitinho Fazer os testes Que aqui eles têm a clínica E faz todos os testes Que precisam realmente Pra ver a qualidade aí da sua audição E se caso precisar Ela tem os aparelhos aqui Pra te trazer 100% de audição Aliás, eu coloquei um aparelho aqui Que eu vou te falar Acho que foi um 130% É porque você já tem uma audição boa, né? É muito bacana Então uma dica aí pra você De qualidade de vida, bem-estar É aqui a Novitá Vamos deixar o endereço de telefone, doutora? Isso É Avenida Carlos Martins Sodeiro 335 Telefone 3375 5426 Obrigada e até a próxima Eu que agradeço Obrigada e até a próxima